Prefeito, queria entregar esse documento aqui, que você verifica isso com certeza, e agradecer você. Eu vou agradecer. Isso, isso aí é uma denúncia, depois você verifica, não quero falar aqui. Eu quero agradecer você pelas UPAs que vai ser feita em São Mateus, já conversamos sobre ela, mas pela obra do Conquista 2, que vai ser inaugurado em breve, pela obra do Parque das Flores, que está em andamento, e pela... você deve inaugurar em breve o Tietê 2 e o C3. Você está falando em dengue aqui, a gente está acompanhando, mas o fato é, eu estou muito feliz com o seu governo, independente de polícia ou não, e gostaria que você mandasse um abraço, e quero falar também sobre o Recanto Verde do Sol. Foi feito lá, a cidade do Palanque, está pronta, só pode analisar, está pronto a Pedro Ramazzani, a quadra, nós estamos acabando, e eu queria que você falasse sobre a Rua de São Paulo e a Rua dos Amigos. São Paulo vai visitar uma obra grande, 4 milhões e 200, porque em Gredade, em Ria, Sargenta, mas é uma transformação que nós estamos fazendo na cidade, são 1.800 obras acontecendo hoje, a maioria na Pia de Ferim. Quase? São Mateus está recebendo. Você pega aquela Peramirim, Peramirim, olha que interessante, porque às vezes ele já fez, ele mandou um vídeo para mim, tinha um ônibus atolado na Rua Peramirim. Peramirim é a principal fã, ali da Vila Bela, pela Rua de São Mateus. O ônibus ficou 24 horas atolado. Eu não tinha ideia. Aí hoje, como é que está lá? Está perfeito, está perfeito. Aliás, Vila Bela está perfeito. A gente conseguiu cuidar da saúde financeira da cidade, está possibilitando a gente devolver para a cidade, né? Mas vamos estar lá. E o dissimulado foi lá na obra que eu estou fazendo, em adjetivo da UPS lá. Eu gostaria que você mandasse um abraço aqui, para o prefeito, para a Paula Morgana e para o Bruno, da quadra que você vai inaugurar em breve, por favor. Morgana, Bruno, um abraço para vocês aí. Logo a gente vai inaugurar a quadra. Perfeito, obrigado. Gente, valeu, muito obrigado. É isso. O prefeito falou o que a gente queria e entreguei para ele o documento. A gente é fato, a gente é visão, planejamento, resultados. Dê um like nesse vídeo. Juntos, a nós.